E ae, seu strap tá virando uma fábrica de corredores, suave moleque Meu nome é Guilherme13madafaka e vai começar um react boladão Trazendo aí NosHead, Maze Runner NosHead é um moleque muito bom mano, ele lançou essa daqui já tem alguns dias já mano Eu não consegui reagir na época por causa de vários trampos Mas eu vou fortalecer ele aqui nessa daqui Porque eu já vou explanar agora, o moleque tá participando do meu EP de Detroit, certo? Eitaê, satisfação total NosHead, moleque quebrou no verso, vocês vão ver aí Quem acompanha ele, ele chegou a postar uma préviazinha lá Mas é isso, vamos que vamos, tô ligado que esse som aqui deve tá muito doido mano Eu não ouvi nada, não ouvi nenhum pedacinho no Instagram A gente vai conferir aqui agora E quem não viu aí, ou quem viu também, quer ver a reação aí E a marcha é daquele jeitão meu filho, então já deixando um alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Sem pousada Rico igual o Eike Fugindo do tribunal tipo Yen W, Melly Eu sou oldie, esses caras são tudo fake Minhas letra pra surdo é fácil ouvir em braile Eu sou forte tipo Bach Te faço sentir o Bach Punchline batendo na cara tipo One Punch Eu não sou nerd, garoto, eu não gosto de assistir anime Se bem que até tem alguns que são muito de van Eu sou gang bang, puta vai voltar com a perna bamba Tipo Bumble, eu vou te fazer bambi é igual samba Tipo Polaroid, tiro foto de bandana Classe executiva, boto na puta enquanto vou pra manhã Inconveniente, você quer brotar e ter respeito É que tem culinho pra bater de frente com o peito Só pra ter silicone, se tu morrer com medo Para de voltar, ter respeito sem entrar no beco Rua sem sair Labirindos tipo Maze Runner Eu não sou corredor, mas tô correndo igual Runner Batizando olho verde, parecendo a Hannah Montana Minhas joias tão pulando, parecendo até um gorila Eu sou tipo panda Negócio de furar se tiver brecha Chega de inovadora na tua testa Embaçado, parece São Paulo quando inverno Tá chovendo pra caralho e olha que o Nordeste só tem seca Trap na tua cara Diretamente eu sou melhor Direcionamento, aponta pra quem é o pior Indiretamente, tô apontando pra aquele bosta Posicionamento, meus manos sabem como tirar o gloss Daquela reconhecimento Entro nas ruas, agora todo mundo me pede uma foto Meu nome não é Hugo, mas agora eu me sinto bosta Cadaqueles manos que falam que me apoiam Cadaqueles manos que falam que tá no início Não fode, não fode, eu sou vitalício O pódio tá propício nessa porra Em dois anos eu vou mudar de vida, nem que eu morra Eu prometi pra minha mãe que o choro vai valer uma bolsa Eu prometi pra mim mesmo que eu vou calar tua boca Então vai pra puta Porque eu não tô lançando música, eu não tô no meu áudio Nem tô falando de nuvens Se falar de underground, eu tô em primeiro na minha cidade Fego de P90, quem tá no início já sabe Dois milhões de views, isso é pouco pra você, sua puta Nunca precisei de panela Deixa o que eu quiser no chinelo Tô todos falando que minha vida é novela Folgão que não cabe dentro de uma caixa Pode te apagar usando borracha Vibar, mano, eu tô sujo de graxa Antagonista nessa história O problema é tio, eu tô em coma Kiki Max, tipo Vilgak Eu sou Bill Gates, tenho a senha do site Pode pintar de sangue, olha que eu nem sou do arte-ataque Bateria, Felipe, precisa duzentos, eu tô ligado Como o motor da Lamborghini, eu sou Han Esse é um fato Rico igual o Eike Fugindo do tribunal tipo YNW, Melly Eu sou oldie, esses caras são tudo fake Minhas letra pra surdo é fácil ouvir em braile Eu sou forte tipo Bach Eu sou forte tipo Bach Tá entenderam? Caralho, nos heads, o bagulho arrepiou, viado Papo reto, olha aí, ó Puta que pariu E eu não tinha visto esse som de verdade Nem sabia que era um Detroit Não vi nem o bagulho do Instagram, mano Vi o bagulho aqui agora E fui surpreendido com esse Detroit cabuloso E casou assim De a gente tá fazendo o beat lá no dia Tava eu, Frost, GK e o Mike, certo? Esse moleque fizeram um beat cabuloso Falou, mano, nos heads seria da hora nessa faixa Falei, demorou, mano Bom, já mandei, ele já gravou Já mandou na sequência, já A guia que ele mandou também, mano Veio com vozes, mano Que veio nessa pegada assim, tá ligado, mano? Uma voz meio que sobrepondo a outra ali Que é o característico do Detroit na minha visão E é como eu faço também Então o sistema de gravação é voz por voz Ligeiramente vem atropelando ali O finalzinho de uma frase E o começo da outra já vem meio que atropelando E aqui ele fez vários flows falados também, mano Gostei muito disso aí, mano Foi coisa que eu abusei assim no meu EP também Fiz um bagulho um pouco mais falado assim Mas o jeito que ele fez aqui com a identidade dele Bagulho ficou chave, papo reto E ainda sobre esse feat aí com o nosehead Tem mais um mano ainda Mas não vou contar quem é Um mano muito silistro no Detroit também Que eu admiro pra caramba Mas quando sair vocês vão ver, certo? Esse sample também eu achei muito doido, mano Então é um bagulho de destaque assim, mano E o Detroit, mano Tem uma pegada que, putz, não dá, mano São os novos tempos E é isso, rapaziada Detroitizada neles É louco Acho muito foda esse estilo De um dos subgêneros do trap Assim, é o que eu mais tenho curtido Gostei muito dessa referência que ele usou aqui, mano Eu sou forte, tipo o Bach Eu também falei sobre o Bach Lá na disc que eu fiz lá, né, mano Recentemente Aí que vai sair no álbum também Que eu vou lançar essa porra Como faixa bônus Aqui no bagulho Eu falei dessa linha aí Tipo o Bach, tá ligado, mano? Bach é um desenho Que é o maninho lá aqui, mano Se é louco, maluco é forte É só pancadaria, filho Esse anime aí Quem me apresentou foi o Jovem Dex, mano Na época E eu passei a assistir A acompanhar esse anime aí É pesado, mano As histórias da hora e pá O Nosred fez essa referência aqui também E também na sequência Ele já fala que ele não curte muito anime e tal Mas tem uns que é de gangue É tipo isso que ele fala Achei da hora, mano O verso do moleque é original assim, ó E ele também tem uma postura muito da hora, mano Gosto bastante aí das paradas do Nosred Tem os vídeos também Vixe, aí é outras ideias também, mano O moleque é monstro E como é linha por linha É muita rima, mano O bagulho veio que veio daquele jeito, mano Acompanha um pouco aqui, ó E o Ken Ele só tem seca Sou vitalício, mano Sou vitalício Amargo, que eu prometi pra mim mesmo Eu prometi pra mim Aliás, eu prometi pra minha mãe Que o choro vai valer uma bolsa Eu prometi pra mim mesmo Que eu vou fazer seca a boca, mano O verso do moleque veio pesado, mano E também tem a parte ali Que ele fala Meus manos sabem como tirar o gloss Delas, né? Tipo, como se fosse isso e tal Não sei o que É nóis e tal Eu não sou o Hugo Mas eu tô me sentindo boss Tá entendendo? Então tem esse trocadilho aí também Que traz uma riqueza ali pra lírica Tá entendendo? O bagulho não é só flow também Não é só identidade vocal E impostação vocal, tá ligado? Tem que ter umas linhas Tem que ter uns trocadilhos Tem que ter um duplo sentido Eu que... Quando o trap apareceu Eu achei que o bagulho fosse Virar mais pra vivência E até eu Ao fazer os meus sons também Eu deixei de lado um pouco as técnicas E tentei focar no bagulho mais de vivência Assim, mano Não é a ideia O bagulho sempre tem que ter técnicas, mano Tá ligado? A técnica sempre vai fazer parte ali, mano De um bagulho da hora Um trampo foda que você vai ouvir Sempre vai ter um trocadilho Sempre vai ter um duplo sentido Uma metáfora Um bagulho da hora Tá entendendo? E o videoclipe também ficou muito brabo, mano Gostei ali dos takes que foram filmados Com a rapaziada ali Os cara dando uns mortal A galera ali, mano Achei muito louco aí Um grande salve pra rapaziada aí Que fez o videoclipe aí Quem que é que fez aí, mano? Não tô ligado Instagram aqui só tem isso E é isso mesmo Tem o Booking ali Dá um salve no moleque Que ele é zica Ele é que apareceu nesse videoclipe aí Com essa identidade Meio tipo assim Yuri do The King of Fighters Adolescente Tá entendendo, mano? É isso mesmo É a referência braba O moleque é zica, mano Papo ré Gostei muito desse som aqui, mano E nessa outra parte aqui Ele dá uma diferenciada no flow Ele acelera mais ainda Aí aqui ele dá mais umas flipadas Assim, ó Mais próxima ao padrão Que a gente conhece Assim, essa é a ideia É isso mesmo É isso mesmo Que louco esse moleque aí Trazendo várias referências assim no som também Certo? Satisfação total aí Um grande salve noz, Red Você é zica, mano Esse moleque aí vai explodir esse ano aí Já observa aí Quem tá mandando o benzão O moleque tá ali com Com bastante confiança também Isso é o que ele demonstra Assim E essa é a ideia Certo? Fazendo parte aí Dos moleque que faz vídeo pra internet E vira monstro no som, hein, mano? É a próxima geração do Leviano Essa daí Que o Leviano foi mais ou menos assim também Fazia uns vídeos Pá E aí depois ele começou a lançar os sons Explodiu e pá Nos Red Tá mais ou menos nesse caminho aí também, mano Que da hora É isso mesmo Fortaleza é a fábrica, filho Grande salve aí pra rapaziada de Fortal Sem palavras, mano Vocês são demais aí O bagulho é esse Máximo respeito Espero voltar aí mais vezes E deixar um salve na Two Brothers também O bagulho é esse Fechou? Vamos que vamos aí Que o movimento acontece Então se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui, mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão Grande salve Nos Red Vai lá e dá um confere No som do moleque Fechou? É nóis